Vocês, o primeiro anuário. Música Já cansada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei seu paixão no meu braço E gritei, não posso assustar E puxar, xar e xar Se é paixão no meu braço pra casa E gritava O, E, I, O E gritava O, E, O, O E, O, O Manda a casa quando o flor é na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda a menina que enjou Da mulher que é sinal que o amor Já chegou no coração Meio comprido Que é mais a parte baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestido Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas E se a morrer nascerá Vai sumir Mas me oculta que não Quando ele voltar Que é meu patinha, patinha Bote contra a camarinha Que ele vai se deparar Que é meu patinha, patinha Bota o fogo na marinha Que ele vai se deparar Que é meu patinha, patinha Bote contra a camarinha Que ele vai se deparar E as palmas pessoal Para o primeiro anuário